Buenas gurizada, tudo tranquilo? Mais um vídeo sobre a Geonformas. Antes de qualquer coisa, já vai, já estrala aquele lá. Como é que é o estralar o like, patrón? Já estrala aquele like aqui. Se você já não é inscrito no nosso canal, por favor, já se inscreva no nosso canal. E depois desse vídeo, dá uma boa conferida, que tem muita coisa legal ali. E também lembrando das nossas aulas, para você que tem interesse em aprender um curso completo, que te dê todas as ferramentas necessárias para que você evolua de verdade, não fique só copiando leaks ou coisas do tipo, cara, entre em contato através do WhatsApp, que a gente explica como é que funciona as nossas duas modalidades, a aula via Skype e a mais procurada e mais famosa, que como diz a minha esposa, já é referência no país, a modalidade via WhatsApp, onde a gente tem cronograma, tem acompanhamento, cara, é um curso detalhe, não tem grupo, é uma modalidade individual, entendeu? É só você e eu ali trocando ideia. Então, chama no WhatsApp que a gente explica como é que funciona. Muito bem, gurizada! Como vocês viram aí no título, né? Hoje a gente vai estar falando do timbre do Steve Ray Vogan, que, cara, é uma das minhas principais referências de blues, principalmente por ser um cara que toca dando pancado o tempo inteiro, né? Guitarrista que tem muitas lendas que acompanham ele, guitarrista que usava 013, teve que começar a usar 011, porque senão ia estourar os dedos, aquele tipo de coisa. Então, assim, cara, é uma cepa de uma referência, cara, Steve Ray Vogan. E por que não ensinar, né, cara? Eu consegui montar o timbre dele na G1 4, cara, e ficou muito top e eu vou mostrar para vocês. Bom, é importante eu frisar que esses timbres estão disponíveis para você adquirir, você que já tem a G1 4. Atenção nisso, né? Se você tem a GX 4, você consegue copiar os parâmetros através desse vídeo. Mas, né, se você quiser só adquirir, né, comprar, a gente tem um precinho, nossa, é simbólico, né, patroa? Cara, tá lá no nosso site, vai lá e... Mas lembrando que é só para a G1 4. Exatamente. Lembrando que é só para a G1 4, tá? A GX 4, ela tem mais parâmetros ali por conta do pedal de expressão, então já não bate o arquivo, tá? Mas, mesmo assim, vamos lá. Ó, eu vou falar um pouquinho rapidinho, vou mostrar um pouquinho, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Esse aqui é o SRV Canal 1, né, que seria o timbre clean, que é um crunch praticamente, né, para você tocar principalmente essas ondas que o Steve Revogan, ó. Até fica uma dica sobre a forma dele tocar, que ele tocava muito nessa região aqui, ó, da Strato. Olha lá, ó. Muito bem, esse é o primeiro canal, né, que seria o canal crunch limpo, né, seria um... tem só um crunchzinho, né? Bom, vamos aos efeitos, né? Nesse... nesse banco a gente tem o ZNR, que está sempre em todos os meus efeitos. A gente tem até um phase que eu coloquei aqui para você, se você gostar desse timbre e quiser usar para tocar os grooves, né, uma coisa meio alá Cacau Santos, digamos assim, cara, dá para usar. Cara, fica legal, mas eu deixei ele desligado. A gente tem o Fender Bassman, o gabinete do Bogner 4 de 12 e o Reverb Hall, né? Vamos para as especificações, olha aí, ó. O ZNR eu só adiciono, não mexo em nada. O phase que está desligado aqui, ele fica assim, ó. O color está 4SGT, o Diff no 100, o Hat, né, no 13 e o Resso no 50, né? Se eu ligar ele aqui, ele está assim. Está um timbre, né? Muito bem, deixa eu desligar ele, porque eu deixei ele desligado, né? Você pode ligar ele na função STOMP, né? Aquela ideia de mexer com os pedais, que nem eu mostrei no review da G1-4. O próximo banco, a gente tem o cabeçote do amplificador, que seria o Fender Bassman com o Bridge, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ligado, Bass no 40, médio no 100. Próxima página, a gente tem o agudo no 50, Presence no 60 e o ganho no 40, né? E o volume no 45. Uma coisa que é importante eu já falar, vocês vão perceber que tanto o cabeçote, quanto o gabinete e o Reverb, eles vão ficar praticamente iguais, né? O único que vai vir a mudar alguma coisinha é o cabeçote na questão de aumentar o ganho, que é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Mas é isso daí, esse daqui seria o Fender Bassman. Aí a gente tem a regulagem do gabinete, né? Que seria o Bognor 4 de 12, onde você tem mic ligado, tô usando o microfone, né? Tá no número 100 ali, que seria D421. O agudo no 50, grave no 50. Por isso que ele ficou, ele ficou bem fechadinho, assim, né? Porque esse gabinete do Bognor, ele dá um médio e um corpo bacana pro som. Então eu uso sempre em todos os amplificadores que eu uso, olha aí. Ele fica bem fechadinho, cara, fica legal pra caramba. E por último, o Reverb Hall, que tem o Preed no 33, Decay no 10, Mix no 20 e o Tail ligado. E então, moçada, esse seria o SRV Canaúna. Que já dá pra tocar muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Muito bem. Aí a gente vai pro canal 2, que seria praticamente a mesma coisa com o ganho do amplificador no máximo, ó. Porque daí fica aquele crunch, né? Não tá nem no máximo, ele tá só um pouco mais, né? Ele tá com um pouco mais de ganho, ó. Cara, sonzão, né? Bom, a gente tem os mesmos efeitos, ó. Tem até o Reverb aqui, pra caso você queria tocar, por exemplo, um Hendrix, né? Opa! Aê! Mas que nem eu falo, eu deixo ele desligado, né? E você tem lá os efeitos. Começando pelo ZNR, ele tá a mesma coisa, eu só adiciono, como eu sempre falo. A gente tem o Phase, que tá na mesma regulagem do timbre limpo. A gente tem o Fender Bassman. Aqui a gente vai ter a principal mudança nesse timbre, né? Onde a mudança, ó. Pode ver, ó. Tá o Bridge ligado, Bass 40, médio no 100, a próxima página, a diferença está aqui, ó. Tá tudo igual, com exceção do ganho que tá no 88, ó. Perceba que ele não tá no máximo, já tá um crunch bem legal, bem drive, assim. E nem tá no máximo, tá no 88. E o volume eu desci um pouquinho, justamente pra compensar o volume do timbre limpo, né? Do primeiro timbre com o segundo. Então, esse seria o Steve Ray Vogan, canal 2. Cara, que sonzeira. Aí a gente tem o próximo timbre, né? Que seria o Steve Ray Vogan TS9. Seria esse mesmo timbre, esse último timbre, que seria o Steve Ray Vogan, canal 2. Com a ideia de você adicionar o pedal TS9, que seria o Tube Scream, né? Aqui a gente tem o TS Drive, que emula, no caso, o som do Tube Scream, que é um pedal da Ibanez. Que ficou muito famoso, o pedal de overdrive. Principalmente pelo Steve Ray Vogan, pelo menos pra mim. Eu conheci, né? O Tube Scream através do timbre do Steve Ray Vogan, né? Mas vamos lá, ó. Perceba como ele já chega o ganho. Ou seja, tem o ganho do amplificador somando com o TS9 em cima. Cara, e fica um somzão, né? Bom, aí muda um pouquinho aqui a nossa cadeia de sinal, né? Porque você vai ter o ZMR, tem o TS Drive. Atenção você que tem a G1-4. Toda vez que você for colocar um pedal de drive, coloque sempre pro lado esquerdo do cabeçote. Porque aí é como se você estivesse colocando o pedal de drive no input do amplificador. Então, TS Drive, o Fender Bassman, o gabinete do Bogner e o Hall. Vocês vão perceber que do último efeito, tanto o cabeçote, como o gabinete e o reverb estão a mesma coisa. A única coisa que a gente fez foi adicionar o TS Drive. Bom, vamos começar lá, ó. ZNR tá a mesma coisa, eu só adiciono. Mas a gente tem o TS Drive que eu coloquei o ganho no 48. Perceba que não tá no máximo, né? Eu somei os drives dos dois, né? O cabeçote da emulação do pedal. Boost desligado. O tone no 31. E volume no 68, né? Por isso que ele ficou essa... Se você achar que tiver demais, cara, você pode vir aqui e diminuir ainda o ganho, né? Ó, colocar no 30, por exemplo. Já vem pra festa valendo, né? Muito bem, próximo efeito você tem o Fender Bassman com bit ligado, bass no 40, médio no 100. A gente tem a próxima página que seria agudo no 50, presence no 60, ganho no 88. Perceba que é a mesma regulagem e o volume tá no 36 também, mesmo volume. Aí a gente tem o gabinete que tá igual dos outros e, por último, a gente tem o reverb que também tá igual dos outros, né? Então a gente tem aí, basicamente, três efeitos, né? A gente tem o timbre clean, que é um crunchzinho, né? Pra tocar um blues, um fun. A gente tem o crunch tanto pras bases como também pra alguns solos com menos ganho, né? Maravilha! Maravilha! E o timbre para os solos, onde você tem o TS-9 empurrando. É isso aí, gurizada. Esse é o timbre do Steve Ravogan na G1-4. Já deixa nos comentários o que mais vocês gostariam de ver a respeito da G1-4, que se der tempo, né? Lembrando que está rolando certeio até dia 31 de... Agosto. De agosto. Então, se você ainda não está participando, vai até o post oficial lá no nosso Instagram. Se também não segue nós, vai lá, segue nós. Nós para participar do sorteio. Exatamente. Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando das nossas aulas. Tem interesse, cara? Chama no WhatsApp que a gente explica como é que funciona. Tamo junto, gurizada. Aquele abraço. Bom estudo. Abraço. Valeu, gurizada. Valeu. Valeu de novo.